Seu Madruga, nós estamos conscientes de que há pessoas que não conseguem resolver as suas mais íntimas necessidades. Vivem em algo mais do que a pobreza. Então você não arranjou trabalho? Não, filhinha. Eu não arranjei. Não, o que me dá medo é a chorona. Simplesmente o diabo. Ou seja, aquilo que não se pode ver. Isso é só porque você não quis. Eu estou a ponto de fazer um negócio, um negócio retondo. E o que você vai fazer? Tudo é questão de pedir ao Chirin Chirion do diabo. Mas o que foi, filhinha? Agora não, nego. Fui eu. Você sabe que eu posso te conceder qualquer desejo. Bom, quando eu era estudante eu tinha uma noiva muito bonita. E gostaria que ela estivesse aqui agora. Se pensa que pode me comprar com alguns presentinhos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu aceito. Serviu pra te levar para o inferno. Meu senhor! Eu não. Eu sou dela. Lembre-se que há muitos invejosos que fariam qualquer coisa... Mas eu não quero construir nada. Eu quero destruir ele. Chirin, para que as coisas venham. E Chirion, para que desapareçam. Voltarei para pegá-lo. Eu voltarei para pegá-lo. Onde que você pisa sim. Vai me acordar! Chirion! 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 Chirion!